Não, Zema, não são as crianças que são obrigadas a se vacinar, são os pais que têm obrigação de vacinar as suas crianças. E sim, obrigação. O Estado obriga os pais a fazerem certas coisas. Quando você toma a decisão de ter um filho, você está contratando para si algumas obrigações. Você não pode, por exemplo, deixar de alimentar essa criança. Você não pode deixar de dar banho nessa criança. Sim, você vai preso se não fizer isso. Uma agressão é minha liberdade? É. Quando você se torna um pai, você abre mão de algumas liberdades. Você não tem o direito de não matricular a criança numa escola. Você não pode deixar de vestir essa criança. Você não pode, enfim, fazer com que a criança ande nua pelas ruas. Você tem uma série de obrigações. O Zema é adulto, ele deveria saber disso. E uma dessas obrigações é com a saúde da criança e com a saúde pública da criança. No extremo, quando você não vacina uma criança, você está expondo ela ao risco de morrer de uma doença. Quando você não alimenta uma criança, você está expondo a criança ao risco de morrer de inanição. E a criança não tem a capacidade de fazer essas coisas sozinha. Ela não vai ao supermercado, ela não sabe preparar um ovo frito e ela não consegue ir até o posto de vacinação, se vacinar e nem se matricular numa escola. Por isso, essa é uma obrigação. Governador Romeu Zema dos Pais. Está no ECA, né? Está no ECA. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem direito às suas próprias opiniões, não tem direito aos próprios fatos. No final das contas, essa campanha de Zema não é uma campanha pela liberdade, porque já ficou demonstrado aqui que nenhuma liberdade é absoluta e que quando você tem filhos, você abre mão de algumas liberdades e contrata para si algumas obrigações entre elas a de vacinar a criança. Portanto, essa não é uma campanha pró-liberdade. É uma campanha anti-vacinação. É uma campanha que, por meio da dúvida, incute nos pais a desconfiança em relação à eficácia da vacinação. Não é nenhuma novidade. A gente já viu essa estratégia sendo colocada em prática com muito sucesso aqui no Brasil durante a pandemia, destruindo aquilo que o país demorou décadas para construir, que é um sistema eficiente e admirado de vacinação por causa de negacionistas criminosos. Sim, eu uso aqui a palavra criminosos como o governador Romeu Zema. O senhor me envergonha como mineiro e deveria envergonhar não só o eleitor de seu estado, como qualquer um que não seja um negacionista nesse país. não, só isso.